Goal, Dagoberto! 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 ...Manda lá pra frente com o pé direito. O desvio vem contra, contra pro Dagoberto! Dagoberto! Faz Dagoberto! Faz Dagoberto! Goal! Goal! Pra classificar o Cruzeiro! É do zero! Acabou! Acabou! O Cruzeiro vai pras quartas de final da Copa Libertadores! Faz Dagoberto! Faz Dagoberto! Heróica! Gigante! O Cruzeiro bate o cerro em Assunção! Dagoberto! A experiência! A força! Mesmo ainda não 100%! Ele entra na segunda etapa pra matar o jogo! Paulo Júlio Clemã! Recebeu um presente do Oviedo! Tava abertinho! Esperando a chance chegar do contrataco! Olha a briga ali! Olha a briga ali! Oviedo! Oviedo no banco de reservas do Cruzeiro! O que acontece? Vitorino Xermon perdinho! Tomando cuidado! Descreve pra gente! Tá voando tudo da arquibancada! Os jogadores do Cruzeiro foram reclamados! Desce o Ceará! Ameaça o cruzamento! Ele desiste! Vem um pouco mais atrás com Everton Ribeiro! Bolão! Pro Goulart! Devolveu! Faz Dagoberto! Faz Dagoberto! GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Dagoberto com o estilo! Ele fez o possível! Mas foi bonito! Fechou na segunda trave! A bola veio ao meia altura! No improviso! Dagoberto como se fosse futebol! Dagoberto com o peito! Bola pro fundo do gol! É o segundo do Cruzeiro! Falta um pra pular pra ponta do grupo 5! Dois a zero! Esse é o Cruzeiro campeão brasileiro que a gente viu! É o Cruzeiro campeão com tantas alternativas! Primeiro gol! 1 a 0 Dagoberto! Assistência pro Ricardo Goulart! Dois a zero! O contrário! Ricardo Goulart que dá assistência pro Dagoberto! do Cruzeiro Camila. E lá vão Cruzeiro através! Dagoberto dominou o chutebol, correço... Colocando para a pasta, gol, 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 gol. Gol. Cruzeiro, dragão aberto, o dragão. Ele foi levando, girou pela tração, quase na risca da grande área. Chuta forte de perto e direita, no cantinho direito do goleiro, que apenas desviou o olhar. Quando eram decorridos, 33 minutos no primeiro tempo, a Goberto, o camisa 11, o Dagol faz 2 a 0 para o Cruzeiro. Que felicidade do Mundo Azul, hein, Bruno? É para refletir toda a pressão. O Ramon, outra vez a posição legal, da Goberto está do outro lado, cruzamento para ele, da Goberto! Gol! Gol, cruzeiro! Da Goberto! Acabou de entrar, na marca de 16 minutos. Cruzamento perfeito, do Samo Ramon. Da Goberto, cabeceou firme, no contrapé do Vitor. Dois para o Cruzeiro, um para o Atlético Cruzeiro, na frente. Que cabeçada do Dagolberto, na super câmera lenta, a bola quica. E aí dificulta para o goleiro. É difícil pegar, ainda mais nessa velocidade. Comemora o Dagolberto, abraço o Anselmo Ramon, os personagens do gol. Cruzeiro 2 a 1, Bob Faria. Mais uma jogada que começou desenhada no banco. A Goberto, e ele vai embora lá pelo lado esquerdo. Vai para cima do Gilberto Silva. A Goberto na área, pediu pênalti, e o Arthur está marcando. É pênalti para o Cruzeiro, aos 15 minutos do primeiro tempo. E amarelo para o Gilberto Silva. Você vai ver o lance novo. Em outra arrancada do Dagolberto, ele foi para a área. Gilberto Silva tenta dar o combate. Olha aí, mais uma vez. Você em casa, acha que foi pênalti ou não? E o Márcio Rezende, o nosso comentarista de arbitragem. O que marcaria? Olha aí. Vai ser autorizado. Torcedor do Cruzeiro na expectativa do gol. Torcedor do Atlético confiando no Vitor. Dagolberto correu, bateu. Gol! Gol, Cruzeiro! No tempo, cobrança do Dagolberto perfeita. Rasteira inapelável para botar fogo na decisão do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro faz o que esperava. Um gol logo no início do jogo. Bola praticamente no meio do gol. Esperou o Vitor cair no lado direito e tocou. Comemoro o Dagolberto. Veja de novo. Veja de novo. Richarlison e Borges. Outra vez. Por esse ângulo. O Richarlison vai na bola ou tenta acertar o Borges? É pênalti. Impudência pura. O jogador está de costas para ele. Desnecessário. Põe o corpo. Espera a jogada acabar de ser delineada. Torcedor na expectativa. Prende o fôlego. Lá vai o Dagolberto. Correio bateu. Gol! E é de Dagolberto. Do Cruzeiro. Outra partida rasteira. Desta vez no canto. Aos 32 minutos. Dagolberto faz o segundo gol. O segundo gol dele no jogo. O sétimo gol dele no campeonato. Bola no Dagolberto. O Vitor pulou para o mesmo canto. Na cobrança do primeiro pênalti. E no segundo pênalti. Comemora, comemora muito o Dagolberto. Não ficou com o Lins. Egídio. Tem muito espaço agora o Dagolberto. Tocou no meio. Everton. Que beleza. Dagolberto bateu. Gol! É do Cruzeiro. É golaço de Dagolberto. Pela jogada. Pela beleza do lance. Pelo toque fenomenal de Everton Ribeiro. Lindo gol. Para você curtir de novo. Everton levantou. Dagolberto de primeira. Do jeito que ela veio. Sem chances para Galato. Show do Cruzeiro. Lindo gol. Cruzeiro 2. Criciúma 0. Bob Faria. Já começou na retomada da bola. Começou que o Criciúma não consegue sair jogando. Não consegue passar da sua linha intermediária. Daí para Júlio Batista. Tentou um lençol. Tentou a jogada bonita na entrada da área. Caiu. Dagolberto é pênalti. Pênalti a favor do Cruzeiro. Derrubado. Dagolberto é pênalti. Pênalti a favor do Cruzeiro de Marcelo. Pode ser mais um do Cruzeiro. Dagolberto bateu. Gol! É do Cruzeiro. Dagolberto. O torcedor que no intervalo fez o sinal de 5 a 3. Vê o placar. Chegar de fato a realidade aqui no Mineirão. Dagolberto. 5 Cruzeiro. 3 Criciúma. Tranquilidade para o torcido. Nesse momento, Bob Faria. Mais tranquilidade. Aí saiu de campo inesperado e voltou a tendência. O futebol pode fazer. O sujeito pode sair de campo. Essas duas coisas podem sair e entrar durante a partida. Oh! Obrigado. Tchau!